As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre, apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Os Instrumentos da Perfeição, do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados inscritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor. E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebustos as más qualidades que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso quanto mais. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Nós observamos aqui no início desse texto de Neel Lúcio que Simão Pedro estava vivendo uma situação que muitos de nós vivemos no nosso dia a dia. Quantas pessoas têm desentendimentos com seus familiares, não é? E nós, em geral, não temos, assim, digamos, nenhum tipo de cerimônia em dizer, né, como se fala por aí, poucas e boas para os nossos parentes, né? Para o nosso próximo, o mais próximo. E foi exatamente o que aconteceu com Simão. Simão estava chateado, havia sido repreendido por seu tio, que dizia que ele estava dilapidando o patrimônio da família. Um primo ameaçara de agredi-lo em plena via pública. E Simão não hesitou de forma alguma em colocar para eles os seus erros também. Tudo aquilo que ele identificava nos seus parentes como sendo contrário ao bom comportamento. O tio era o exemplo de sovinice, o primo era um mentiroso quanto mais. Mas, enfim, Simão foi expor a eles, não é, como uma espécie de revide tudo aquilo que ele pensava a respeito dos seus familiares. Mostrando que se ele não era, né, se ele também não era considerado por eles alguém bom e correto, eles muito pouco também eram considerados por Simão como tal, não é? Então, nós vemos aqui uma situação que, como eu disse inicialmente, é extremamente comum entre familiares. Em geral, há pessoas extremamente polidas, bastante cortês com aqueles que não fazem parte do seu grupo familiar, mas para com aqueles que estão dentro do nosso círculo, aqueles com os quais nós temos mais intimidade e, por isso mesmo, pouca cerimônia, nós jamais hesitamos em dizer aquilo que nos vem à cabeça, não é? Nós dizemos sempre aquilo que queremos sem nos preocuparmos se aquilo é cortês ou descortês, se aquilo vai magoar ou não vai magoar a pessoa. É como se com os familiares nós não precisássemos ser educados. É como se com os familiares qualquer, digamos assim, atitude de civilidade, de respeito, de compreensão, fosse absolutamente dispensável em virtude da, digamos assim, da intimidade que nós temos uns com os outros. Realmente, Silvia, essa situação que o benfeitor Neo Lúcio nos traz, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, nesse texto do Espírito chamado Os Instrumentos da Perfeição, é uma situação que o velho pescador de Cafarnaum, Sinão Pedro, passou junto aos seus familiares, seus parentes, o que Jesus lhe perguntava exatamente, o que ele fizera naquela situação mais delicada. E quando a gente ouvia você narrando esse início do texto, não é difícil nós nos colocarmos na situação de Simão, porque quem de nós não tem um problema familiar ou nunca passou por uma situação mais delicada junto a um parente? E normalmente, a maioria das famílias, elas apresentam problemas. Allan Kardec, sabendo dessa situação, e orientado pelos benfeitores do plano espiritual superior, ele nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, uma explicação a respeito, lá naquele capítulo 14, que tem o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. No item 8, chamado a parentela corporal e a parentela espiritual. O que o codificador nos traz em relação a isso? Ele nos fala que a parentela espiritual é a verdadeira parentela, é o grupo familiar ao qual todos nós estamos caminhando. é o verdadeiro grupo que todos nós devemos ter, ou seja, dos verdadeiros laços do amor, da fraternidade, do afeto, ou seja, da compreensão. E que nem sempre as famílias, elas são verdadeiramente consideradas famílias. Por quê? Na realidade, você tem a parentela corporal. E não é à toa que aqueles Espíritos que compõem esses grupos, eles estão reunidos ali naquele momento. Porque, muitas das vezes, é notório quando nós encontramos pessoas que não fazem parte de um grupo familiar, no entanto, se dão muito bem com pessoas pertencentes a um determinado grupo. E a gente observa, verdadeiramente, pessoas que nascem na mesma família, no mesmo grupo familiar, e verdadeiramente não conseguem se entender. Estão ali para buscar a reconciliação, o resgate, provavelmente, de situações do passado, e por isso vieram aprender a se amar naquele grupo. O fato é, todos nós, nós não nos encontramos reunidos num grupo familiar por acaso. O próprio Chico, ele sempre dizia que nós não temos nem a melhor, nem a pior família. Nós temos aquela que nós necessitamos para esta encarnação. Então, se nós passamos por qualquer situação mais difícil, com um parente, com um familiar, com um ente amado, ou que não nos ama nessa situação mais difícil que envolve Simão Pedro, a gente pode pensar e entender essa informação de Allan Kardec nesse Evangelho segundo o Espiritismo, e dos próprios benfeitores espirituais que nos informam isso. E nesse início de texto, nessa situação, provavelmente Jesus dará uma grande lição no velho apóstolo Simão, a respeito da forma como ele conduzia essa querela, essa situação de desarmonia que ele fazia acontecer dentro do seu grupo familiar. Vamos então ver o que Jesus disse a Simão Pedro. O mestre, então, refletiu por minutos longos e falou compassivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, Redarguiu, interpelado e irritadiço. Com o que? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do Reino do Céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama o serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na Terra. Observamos aqui, queridos ouvintes, a didática perfeita do Mestre Jesus para com Simão Pedro, ao perguntar-lhe o que faz o carpinteiro na construção de uma casa. E aí Simão diz, ele trabalha. E aí Jesus pergunta, trabalha com o quê? E Simão diz, com ferramentas. E aí então Jesus vem e diz para ele que todos nós estamos aqui na Terra trabalhando pela nossa melhoria íntima, trabalhando pela edificação do reino dos céus, do reino de Deus, dentro de cada um de nós. E aí ele nos diz que aquelas pessoas com as quais nascemos e vivemos são justamente as ferramentas que nosso Pai Maior, Deus, nosso Criador, nos oferece para que a gente possa justamente fazer esta construção do reino de Deus no nosso íntimo. Então é muito interessante quando Jesus coloca isso. Na verdade, não apenas as pessoas com as quais nós nascemos, do nosso grupo familiar, mas tudo à nossa volta. A família, o tipo de trabalho que nós desempenhamos, o local onde nascemos, o país onde nascemos, a nossa, digamos assim, o nosso conhecimento intelectual, o nosso nível de educação, o nosso nível financeiro, todas essas coisas fazem parte do conjunto de ferramentas e de instrumentos que o Pai nos oferece para que, com o uso delas, nós consigamos trabalhar, trabalhar o nosso íntimo a fim de construir o reino de Deus dentro de nós. Então os nossos parentes, a nossa família, são aquelas ferramentas mais próximas de nós, não é? Aquelas ferramentas mais importantes que nós temos para conseguir nos brilharmos. Porque se nós não conseguimos trabalhar com aquele que está próximo a nós, com aquele com o qual nós convivemos diariamente desde o nosso nascimento, como é que nós esperamos poder trabalhar com aqueles outros que nós não privamos da intimidade? Não é? Então é muito interessante isso que Jesus coloca, que tudo na vida são instrumentos, não é? São ferramentas que Deus nos oferece para que nós com o bom uso dessas ferramentas e quando nós dizemos ferramentas nós falamos também experiências do dia a dia, para que nós por meio delas consigamos ir brilando a nossa paciência, o nosso orgulho, não é? A nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa falta de condescendência com os seus alheios, enfim, tudo aquilo que nós precisamos desenvolver como qualidades do homem de bem e que também precisamos eliminar como defeitos que não devem fazer parte da personalidade de um homem de bem, de um espírito mais evoluído. Então é essa lição que Jesus está dando para Simão nesse momento de uma forma maravilhosa ao perguntar a ele essas coisas normais do dia a dia, o que o carpinteiro faz na construção de uma casa, o que ele usa para poder edificar a casa e Simão então começa a compreender naturalmente a ideia que Jesus está tentando transmitir. Todos nós estamos aqui na terra para crescer, para evoluir, para construir, edificar dentro de nós o reino de Deus e são exatamente essas ferramentas sobretudo as ferramentas que estão dentro do nosso lar aquelas que nós realmente precisamos e que Deus sabe quais são essas ferramentas aquelas que nós mais necessitamos então são as ferramentas que nós temos mais necessidade de utilizar para podermos fazer a nossa reforma íntima para podermos edificar o homem novo dentro de cada um de nós Exatamente Silvio e muito provavelmente os nossos amigos os nossos irmãos já devem ter ouvido aquela célebre frase dentro da família fulano de tal é a ovelha negra da família e esta sentença ela é tão proferida assim comumente que a própria cantora Rita Lee ela tem uma música que fala exatamente sobre isso você é ovelha negra da família agora é hora de você assumir e sumir ou seja na realidade completamente contraditório com aquilo que o nosso mestre amado nos orienta e nos pede para que nós amemos esses espíritos essas criaturas que estão nos nossos grupos familiares para que eles possam aprender conosco o processo do amor o processo do perdão o envolvimento fraterno e amigo solidário para que eles possam se modificar através dos nossos exemplos e quando esses espíritos reencarnam conosco é porque nós temos a necessidade de convivermos com eles então nós não podemos nos queixar disso porque o grande problema é que nós muitas das vezes quando nós passamos por esse parente por esse amigo que nós o suportamos nas festas de aniversário nas datas festivas como Páscoa como a ceia de Natal ou mesmo no Réveillon o que não deve acontecer porque nós precisamos amar se nós não aprendermos o verdadeiro amor com eles nós não conseguiremos partir os grilhões que estamos atrelados com os mesmos e é por isso exatamente que nós temos que entender e fazer com que eles aprendam através do nosso exemplo exemplo da fraternidade da solidariedade da gentileza para que todos nós possamos participar da família maior que é a família do nosso mestre amado que é a família de Jesus você está ouvindo o programa Jesus sempre hoje estamos analisando o texto os instrumentos da perfeição do livro Jesus no Lar do Espírito Néio Lúcio na psicografia de Francisco Cândido Xavier vamos então continuar a nossa leitura os parentes próximos na maioria das vezes são martelo ou serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime por intermédio do qual o céu se manifesta em nossa alma enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora cabe nos aproveitar as nossas por dentro em todas as ocasiões o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual o mal é desafio que nos põe a bondade a prova o ingrato é um meio de exercitarmos o perdão o doente é uma lição a nossa capacidade de socorrer aquele que bem se conduz em nome do pai junto de familiares endurecidos ou indiferentes prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade porque se a paciência aprimora a vida o tempo tudo transforma podemos observar aqui queridos ouvintes a beleza a poesia da explicação de Jesus a Simão Pedro ao comparar os parentes próximos ao martelo e ao serrote que são utilizados a benefício da construção dentro de cada um de nós do templo vivo das nossas almas Jesus fala que assim como o marceneiro utiliza as suas ferramentas externamente nós devemos utilizar as nossas ferramentas internamente quais são as nossas ferramentas as pessoas com as quais convivemos as circunstâncias nas quais estamos inseridos são essas as nossas ferramentas do dia a dia é por meio delas que nós iremos aperfeiçoando o nosso espírito ainda tão cheio de mazelas a serem eliminadas se nós temos oportunidade de tratar com parente difícil é a oportunidade que nós temos de desenvolver a nossa paciência a nossa compreensão se nós nos deparamos com uma dificuldade qualquer no nosso dia a dia no nosso ambiente de trabalho nós estamos tendo aqui a oportunidade de desenvolver a nossa fé nossa confiança em Deus o nosso bom ânimo se alguma doença nos acomete que também as doenças são ferramentas para o nosso brilhamento íntimo nós podemos considerar que alguma coisa estamos fazendo de errado porque o nosso organismo somente adoece se nós não cuidarmos dele de forma correta e esse cuidado não é somente com a boa alimentação com exercícios físicos e coisas do gênero o cuidado que devemos ter com o nosso corpo físico também diz respeito aos nossos pensamentos as nossas atitudes a tudo aquilo que fazemos e pensamos no nosso dia a dia então é importantíssimo que nós vejamos tudo a nossa volta como ferramentas como instrumentos sublimes que Deus nosso Pai coloque em nossas mãos para que nós possamos dessa forma ir trabalhando dia a dia o nosso espírito imortal são dos momentos de relacionamento com as pessoas que nós aprendemos que nós evoluímos se nós estivéssemos trancados em uma caverna isolados melhor dizendo em uma caverna sem nos comunicarmos com ninguém dificilmente teríamos oportunidade de crescer espiritualmente é justamente no contato com as pessoas e sobretudo no contato com as pessoas mais complexas mais difíceis aquelas de relacionamento mais complicado para nós é que nós temos a oportunidade de evoluir mais e mais como eu falei são essas pessoas que nos ensinam a ter mais paciência que nos ensinam a ser mais a sermos mais humildes a sermos mais generosos a sermos mais compreensivos indulgentes benevolentes enfim são essas pessoas difíceis que atuam em nome de Deus como nossas mestras são essas pessoas que nós não devemos efetivamente reclamar de tê-las ao nosso lado e sim agradecer a oportunidade que elas nos dão de crescer de melhorar e de evoluir a cada dia com certeza Silvia e eu me recordo aqui da vida do nosso querido Francisco Candido Soviel nosso querido Chico que psicografou essa mensagem essa história do nosso querido o Lúcio a sua própria vida que é um exemplo de paciência de amor aos seus parentes seus familiares a sua própria madrinha Dona Rita de Caça que o recebeu quando a sua mãe Maria João de Deus desencarnou e os filhos do pai do Chico de João Cândido foram todos divididos entre parentes amigos e o Chico ficou a cargo dessa madrinha que uma tratou demais durante dois anos ao ponto dela espetá-lo com um garfo na barriga e veja que muito tempo depois quando as pessoas perguntavam para o Chico o que foi aquilo que aconteceu com ele se ele perdoava a sua madrinha Dona Rita de Caça e o Chico dizia que a madrinha como ele mesmo comentava foi uma grande professora foi uma professora para exercitar a paciência exercitar o amor exercitar exatamente aquilo que ele nos exemplificou durante toda a sua trajetória nessa sua encarnação então fica para todos nós aqui essa lição nos dada pelo nosso mestre amado e exemplificada por esse seu ceareiro que é o nosso querido Chico Xavier no plano espiritual agora mas com certeza nos trazendo ainda muitas lições para que nós possamos exemplificar aquilo que o nosso mestre amado nos orientou através da sua boa nova do seu evangelho de luz e de amor vamos agora então concluir a nossa análise de hoje calou-se Jesus e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores acrescentou serenamente se não ajudamos ao necessitado de perto como auxiliaremos aos aflitos de longe se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares como nos consagraremos ao pai que se encontra no céu depois dessas perguntas parou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo Youtube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre Então, queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre Música Transcrição e Legendas Pedro Negri